Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça mostra que o poder público é responsável pela maioria dos processos que chega ao Judiciário. Mas uma iniciativa da Procuradoria da Fazenda Nacional pode ajudar a desafogar o trabalho dos ministros do STJ. Agora, os procuradores têm a opção de desistir de recorrer quando a decisão tiver sido favorável aos contribuintes. Saiba mais com o repórter Vanderlei Baldez. O levantamento identificou as 100 instituições brasileiras que mais demandam o Judiciário. Juntas, são responsáveis por 20% de todos os processos em tramitação em todas as instâncias. No topo da lista está o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, seguido pela Caixa Econômica Federal e a Fazenda Nacional. O resultado faz do poder público o campeão no número de recursos impetrados atualmente. É mais um recurso para a justiça analisar, para ocupar o tempo do ministro ou do juiz, que poderia já estar analisando outras demandas sob outros ângulos, ajudando a justiça a fluir. Com a justiça sobrecarregada, as respostas demoram mais a sair. Às vezes a pessoa conquista o direito a uma indenização, por exemplo, mas o governo recorre tanto que ela morre antes de receber o dinheiro. Por uma questão irracional na nossa avaliação, o governo fica postergando esse tipo de pagamento de conclusão do processo. Seu Francisco tem 72 anos e há 20 espera o resultado de uma ação, da qual acredita receber pelo menos 50 mil reais. O objetivo desejado seria a gente receber esse recurso e o governo entender que nos deve, não cabe mais recurso, eu não sei por que protela tanto. Na tentativa de mudar esse quadro, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tomou uma decisão inédita para dar mais liberdade aos 2 mil procuradores de todo o país. Agora, eles podem desistir de entrar com recursos para os assuntos que já tenham sido julgados de forma favorável aos contribuintes. A mudança vale para os casos que se encaixem nos recursos repetitivos no STJ e de repercussão geral no STF. O parecer é estendido ainda para os temas consolidados nos demais tribunais. A Procuradora Luana Macedo é a autora da medida. Ela diz que tirou como base dois artigos do Código de Processo Civil. Com essa postura de não mais recorrer e não mais contestar em relação a temas pacificados, a gente percebeu que a gente poderia otimizar os recursos humanos e materiais da instituição, fazendo com que boa parte dos procuradores deixassem de insistir em teses perdidas para centrar seus esforços naquelas teses que ainda possuem chances de êxito. Além disso, a gente percebeu que, ao fazer isso, a gente aumentaria a nossa credibilidade perante o próprio judiciário e a sociedade. A explicação pode até ser complexa, só que a ideia é simples. Para que gastar tempo e dinheiro com recursos, quando já se sabe o entendimento dos ministros ou desembargadores sobre determinado tema? A partir do trânsito em julgado, desses processos nos quais nós não recorremos mais, o contribuinte já pode pedir repetição dos indébitos, pedir levantamento de depósitos judiciais, compensação daquele crédito que ele tinha com outros débitos. Então, são vários benefícios, não só para o judiciário, para o contribuinte e também para a Procuradoria da Fazenda, porque nós passamos a nos dedicar também aos processos mais relevantes para a União. A medida tem efeito também para os processos que estão em andamento. O Superior Tribunal de Justiça iniciou uma pesquisa para identificar os pedidos que já podem ser finalizados no ponto em que se encontram. Depois de pronta, a lista vai ser encaminhada à Procuradoria da Fazenda.